Oi meninas e meninos, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser eu ensinando vocês a fazer suplá aqui. Mas antes, vamos ouvir uma mensagem. Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, e não se cansarão, andarão, e não se fatigarão. Isaías 40, 10 Essa cor aqui, ó, é essa aqui. 70, 39 Mil, mil metros que vem nela. A espessura dela é 147,5 Mas vocês podem usar a Camila, a Ana, ou o cordão número 4, o cordão número 6, só que o cordão número 6 e 4 vai ficar maior. Eu vou fazer com esse outro tom aqui de amarelo. A numeração da cor, essa aqui, 11 e 12. Eu vou trabalhar com dois tubinhos de linha Com quatro voltas, quatro perninhas Pra dar a espessura que eu quero Pra ficar desse jeito aqui, senão vai ficar muito fininho Também vou usar Uma agulha Número 3 E uma tesoura Vou começar por aqui, ó Vou fazer o anel mágico Se você não der conta de fazer o anel mágico Você pode fazer cinco correntinhas Aqui vou fazer Três correntinhas Fazer a altura de um ponto alto E aqui dentro Desse anel mágico Vou colocar doze Ponto alto Só que aqui já tem Três correntinhas Como se fosse um ponto alto Colocar mais onze aqui dentro Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze E doze Vou puxar aqui pra fechar E aqui Na terceira correntinha Colocar um ponto baixíssimo Vai ficar desse jeito Agora Subir três correntinhas Três Mais duas correntinhas Que é espaço Vai ficar com cinco correntinhas Aqui ó Um próximo Um ponto baixo Um próximo ponto alto Da base Vai colocar um ponto alto Duas correntinhas Um próximo ponto alto Um ponto alto Duas correntinhas Um próximo Um próximo ponto alto Vai fazendo a volta toda Até chegar aqui Quando chegar aqui Eu volto pra mostrar Como que eu faço Pra finalizar Aqui eu já terminei Agora eu vou colocar Uma correntinha E aqui eu vou contar Uma, duas, três Na terceira correntinha Vai fechar com um ponto baixíssimo Vai ficar desse jeito Aqui ó Se você estiver fazendo E você perceber Que o seu tá ficando Muito aberto Nesse espaço aqui ó Você pode colocar Uma correntinha Não precisa colocar duas E eu vou colocar Duas correntinhas Porque meu ponto É um pouquinho mais apertado Agora eu vou fazer Essa parte aqui ó Isso aqui Daqui você vai vir pra cá Aqui dentro do espaço Vai colocar um ponto baixo O ponto baixo Conta como se fosse uma correntinha Vou colocar mais duas correntinhas Uma volta na agulha Aqui dentro do espaço Um ponto alto Aqui uma correntinha No mesmo espaço Vai colocar dois pontos altos Agora vai dar uma volta na agulha Não vai colocar correntinha No próximo espaço Vai colocar dois pontos altos Uma correntinha O mesmo espaço Dois pontos altos Vai ficar desse jeito aqui ó Esse aqui é os leques Vai fazendo a volta toda Quando chegar aqui Eu volto pra finalizar Aqui ó Vai ficar desse jeito Não vai colocar correntinha aqui Vai colocar aqui na Terceira correntinha aqui Do ponto alto Vai colocar um ponto baixíssimo Vai ficar desse jeito aqui Nesse ponto alto aqui Vai colocar um ponto baixo Nesse aqui Colocar um ponto baixíssimo E aqui dentro Vai colocar um ponto baixo Esse ponto baixo Vai ser como se fosse uma correntinha Mais duas correntinhas Pra dar a altura do ponto alto Aqui dentro Vou colocar mais um ponto alto Agora vai ser duas correntinhas Uma Duas correntinhas Nesse mesmo espaço Dois pontos altos Agora aqui Vou colocar uma correntinha E vou colocar aqui Nesse próximo Agora aqui Duas correntinhas No mesmo espaço Dois pontos altos Uma correntinha No próximo espaço aqui Do leque Vai colocar Dois pontos altos Duas correntinhas E dois pontos altos Vai fazer desse jeitinho Até chegar Desse lado aqui Quando chegar aqui Eu volto pra finalizar Aqui já terminei Vou colocar uma correntinha Na terceira correntinha Aqui Um ponto baixíssimo O próximo ponto alto Um ponto baixíssimo Aqui Colocar um ponto Baixo Duas correntinhas Pra dar a altura do ponto alto Aqui dentro Colocar mais um ponto alto Duas correntinhas Dois pontos altos Dois pontos altos Uma correntinha Nesse espaço aqui Colocar um ponto baixo Uma correntinha E nesse próximo leque Dois pontos altos Duas correntinhas E dois pontos altos Uma correntinha Nesse espaço Um ponto baixo Uma correntinha E desse lado aqui Dois pontos altos Duas correntinhas Dois pontos altos Vai fazer Na volta toda Até chegar aqui Quando chegar aqui Vou finalizar Pra você ver Vai ficar assim Agora aqui Eu vou colocar Uma correntinha Uma correntinha Um ponto baixo E uma correntinha Vou fechar aqui Na terceira correntinha Com um ponto baixíssimo Vou colocar um ponto baixíssimo No próximo ponto alto Aqui dentro do leque Um ponto baixo Duas correntinhas E mais um ponto alto Duas correntinhas Dois pontos altos Aqui foi uma correntinha Agora vou colocar Duas correntinhas Uma Duas Tem que ter que cuidar Que não pode deixar Nenhuma pontinha De linha pra trás Tem que pegar Todas As quatro pontas De linha Uma Duas correntinhas Em cima desse ponto baixo Vou colocar um ponto baixo Uma Duas correntinhas Aqui dentro do leque Vou colocar Dois pontos altos E duas correntinhas E aqui no mesmo espaço Mais dois pontos altos Vai ficar desse jeito aqui Vai fazendo a volta toda Até chegar aqui Aqui já cheguei no final Vou colocar duas correntinhas Um ponto baixo Duas correntinhas Vou fechar aqui Na terceira correntinha Com ponto baixíssimo Pronto Essa parte aqui Já acabei Vai ficar com Um Dois Três Quatro Leque Carrinha de leque Agora Vai fazer essa parte aqui Tá vendo essa parte aqui Acabei de fazer Vou passar pra essa parte Que é agora Igual essa parte Que eu já acabei Se você quiser Que o seu Suplar Fica maior Ou se quiser Fazer uma toalha de mesa Você pode aumentar Essas carreiras aqui Aqui eu coloquei Quatro carreiras Você pode colocar mais Só ir não aumentando Esse suplar aqui Ficou com Trinta e oito centímetros Do diâmetro Aqui no próximo ponto alto Um ponto baixíssimo Aqui dentro Eu vou colocar Um ponto baixo Vou fazer Oito correntinhas Se o seu ponto For bem apertadinho Você pode colocar Nove correntinhas Aqui E eu vou colocar Só oito Um ponto alto Quatro Cinco Seis Sete Oito Olha pra vocês Verem Não é a correntinha Nem apertada demais E nem frouxa Mais ou menos assim Aí eu vou vir aqui Agora No próximo leque Colocar um ponto baixo Mais oito correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito No próximo leque Um ponto baixo Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito No próximo leque Um ponto baixo Vou fazer na volta toda Quando chegar aqui Eu volto pra finalizar Aqui já tá chegando No final Só falta Mais um Um só Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Vou finalizar Bem aqui Tá vendo um ponto baixo Vou colocar um ponto baixíssimo Aqui Vai ficar desse jeito Aqui Agora Vou subir Três Correntinhas Uma Duas Três E aqui Dentro dessas correntinhas Aqui Vou colocar Doze Ponto alto Essa correntinha Aqui Não conta Só aqui dentro Que vai contar Tem que ter doze Aqui dentro Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Doze Ponto alto Agora Aqui em cima Desse ponto baixo Vou colocar Um ponto alto Vai ficar Desse jeito Aqui Vai fazer Desse Desse Mesmo Jeito Que eu Fiz Aqui Vai fazer Na carreira Toda Ok Já terminei Agora Vou finalizar Na terceira Correntinha Um ponto Baixíssimo Vai ficar Desse Jeito Aqui Vocês Vão achar Que tá Errado Mas não Tá Errado Tá Certo Vocês Podem Esparram Os Ponto Alto Pra Ficar Bem Arrumadinho Agora Vou subir Três Correntinhas Uma Duas Três Mais uma Correntinha Quatro Correntinhas Uma Correntinha De espaço Você vai pular Esse ponto alto Aqui de base Vai colocar No segundo Vai ficar Desse Jeito Aqui Vai colocar Uma Correntinha Vai pular Um ponto alto No próximo Ponto alto Você vai fazer Um ponto alto Uma Correntinha Vai pular Esse ponto alto Vou colocar No próximo Uma Correntinha Pula Esse ponto alto Coloca No próximo Vai Ficar Desse Jeito Aqui Vai Fazer Na Volta Toda Aqui Já Tô Quase Acabando Uma Correntinha Pular Um Ponto Alto Alto Vai Colocar No próximo Vou Fazer Um ponto alto Uma Correntinha Aqui Sobrou Só um ponto alto Coloca Na terceira Um Dois Três Vai Finalizar Com um ponto Baixíssimo Vai 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 Desse Jeito Aqui E Agora Agora Eu vou começar Essa parte Aqui Já Fiz Essa E Essa Vai Começar Aqui Os Leques Aqui Já Finalizei Aqui Vim Nesse Espaço Aqui Vai Colocar Um Ponto Baixo Vai Subir Duas Correntinhas Para Dar A altura De Um Ponto Alto Aqui Dentro Vai Colocar Um Ponto Alto Uma Correntinha Aqui Dentro Dois Ponto Alto Vai Ficar Assim Depois De Fazer Um Leque Você Vai Fazer Coloca Uma Correntinha Vai Pular Um Dois No Terceiro Você Vai Colocar Dois Ponto Alto Depois Que Você Fazer Dois Ponto Alto Vai Colocar Uma Correntinha E Vai Colocar Dois Ponto Alto No Mesmo Lugar Uma Correntinha Vai Pular Um Dois No Terceiro Espacinho Dois Ponto Alto Uma Correntinha No Mesmo Lugar Dois Ponto Alto Vai Vai Ficar Desse Jeito Aqui Vai Fazer Nele Na Volta Toda Até Chegar Aqui Eu já Estou Acabando Falta Só Fazer Mais Um Leque Uma Correntinha Vai Pular Três Um Dois No Terceiro Vai Fazer Vai Sobrar Dois Dois Ponto Alto Uma Correntinha Dois Ponto Alto Uma Correntinha Vai Finalizar Na Terceira Correntinha Com Ponto Baixíssimo No Próximo Ponto Alto Vai Fazer Um Ponto Baixíssimo Aqui Dentro Do Leque Um Ponto Baixo Duas Correntinhas Para Da Altura Do Ponto Alto Um Ponto Alto No Mesmo Lugar Agora Duas Correntinhas Mais Dois Ponto Alto No Mesmo Lugar Vai Ficar Assim Agora Aqui Vou Colocar Uma Correntinha Um Ponto Baixo Uma Correntinha Dois Dois Ponto Alto Duas Correntinhas Dois Ponto Alto Vai Fazer Do Mesmo Jeito Que Eu Fiz Esse Aqui Na Volta Toda Até Chegar Aqui Que Estou Finalizando Uma Corrente Um Ponto Baixo Uma Corrente Aqui Eu Repetir O Leque Que É Dois Ponto Alto Duas Correntinhas Dois Ponto Alto Uma Correntinha Um Ponto Baixo Uma Correntinha Vou Fechar Aqui Na Terceira Correntinha Com Ponto Baixíssimo Próximo Ponto Alto Vou Andar Com Ponto Baixíssimo Aqui Dentro Do Leque Um Ponto Alto Duas Correntinhas Um Ponto Alto Duas Correntinhas Dois Ponto Alto Agora Aqui Vou Colocar Duas Correntinhas Uma Duas Vou Colocar Um Ponto Baixo Em Cima Do Ponto Baixo Duas Correntinhas Dois Ponto Alto Duas Correntinhas Dois Ponto Alto Vou Fazer Desse Mesmo De De Chegar Aqui Que Já Terminei Colocar Duas Correntinhas Um Ponto Baixo Duas Correntinhas Agora Vou Fechar Aqui Terceira Correntinha Ponto Baixíssimo Vou Andar Com Um Próximo Ponto Alto Ponto Baixíssimo E Aqui Dentro Do Leque Um Ponto Baixo Vai Ficar Desse Jeito Aqui Agora Vou Fazer Essa Parte Aqui Tá Vendo Terminei Aqui Um Dois Três Esse Aqui Eu Fiz Quatro Esse Aqui Foi Três Mas Se Você Quiser Que Seu Suplá Fique Maior Você Pode Aumentar Suas Carreiras Aqui Agora Vou Colocar Oito Correntinhas Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um Ponto Baixíssimo Aqui No Próximo Leque Oito Correntinhas Seis Sete Oito Um Ponto Baixíssimo No Próximo Leque Vai Ficar Desse Jeito Aqui Vai Fazendo A Volta Toda Aqui Eu Terminei Oito Correntinhas E Vou Finalizar Aqui No Ponto Baixo Um Ponto Baixíssimo Três Correntinhas Para dar Altura No Ponto Alto Aqui Dentro Dessa Argola Vou Colocar Oito Ponto Alto Esse Aqui Não Conta Só Que Dentro Da Argola Tem Que Ter Oito Ponto Alto Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Dei Dei Ponto Baixo Aqui Um Ponto Alto Aqui Vocês Dá Arrumadinha Separar Os Ponto Aqui Vai repetir De novo Oito Ponto Alto Vai Fazendo Na Volta Toda Até Chegar Aqui Quando Chegar Aqui Eu Volto Para Mostrar Como Fazer Finalização Terminei Agora Aqui Vou Fechar Com Ponto Baixíssimo Na Terceira Correntinha Vai Ficar Desse Jeito Aqui Agora A Parte Do Bico Que Eu Vou Começar A Fazer Aqui Agora Vou Subir Três Correntinhas Uma Duas Três Mais Uma Que é Correntinha De Espaço Vai Ficar Quatro Correntinhas Vou Pular Um Ponto Alto De Base Vou Colocar No Segundo Uma Correntinha Pulo Um Ponto Alto De Base Põe No Segundo Uma Correntinha Pulo Um Ponto Coloco No Segundo Uma Correntinha Pula Um Ponto Alto Põe No Segundo Vai Ficar Desse Jeito Aqui Vai Fazer A Volta Toda Aqui Sobrou Dois Mas Não Tem Problema Só Se Colocar Uma Correntinha E Fechar Aqui Um Dois No Terceiro Um Ponto Baixíssimo Ele Vai Ficar Desse Jeito Aqui Assim Aqui Dentro Um Ponto Baixo Duas Correntinhas Um Ponto Alto Duas Correntinhas Dois Ponto Alto Vai Ficar Assim Agora Aqui Eu Vou Pular Colocar Aqui Um Ponto Baixo Três Correntinhas Uma Duas Três Tá vendo Isso aqui Tá Vou Colocar Aqui Em cima Do ponto Alto Um Ponto Baixo Que é uma volta na agulha Vou pular esse aqui E colocar aqui no segundo Dois Ponto Alto Duas Correntinhas Dois Ponto Alto Aqui Não vai Pô Correntinha Vai Pular Esse Aqui Colocar No Segundo Três Correntinhas Tá vendo Que você vai pular Esse ponto Alto Você vai Pular Aqui E vai Colocar Nesse Aqui No Segundo Ponto Alto Um Ponto Baixo Agora Dá uma volta na agulha Vai pular Esse quadrinho Vai colocar No Segundo E vai Fazer O Leque De novo Dois pontos Dois Correntinhas Dois Ponto Alto Alto Ficar Desse Jeito Aqui Vai Pular Um Espaço Mostra Lá em Pertinho Pular Um Espaço Colocar Um Ponto Baixo No Segundo Três Correntinhas Pula Esse Ponto Alto Pular O Espaço Colocar Nesse Segundo Ponto Alto Aqui Depois Vai Pular Um Espaço E Vai Colocar Aqui No Meio Depois Vai Pular Um Espaço Colocar Um Ponto Baixo Três Correntinhas Vai Pular Esse Ponto Alto Esse Espacinho Colocar Nesse Segundo Ponto Alto Depois Pular Esse Vai Colocar Nesse Vai Fazer Na Volta Toda Aqui Ó Tá quase Acabando Aqui Eu fiz O leque Agora Vou colocar Um Ponto Baixo Aqui Três Correntinhas Um Dois Três Agora Aqui Um Dois Três Sobou Três Então Aqui Você vai Colocar Aqui Um Vai Pular No Segundo Espaço Você vai Colocar Aqui Com Um Dois Três No Segundo Você vai Colocar Um Ponto Baixo Com Com Ponto Baixo Você Vai Colocar Aqui Já Na Terceira Correntinha Fazer Um Ponto Baixíssimo Sobrou Um Aqui E Um Aqui Vai Ficar Assim Agora Você Vai Aqui Já Tá acabando Já Falta Essa Carreira E mais Um Para acabar A parte Do Bico Deixa Eu Mostrar Tá vendo Essa Aqui Ela Fez Isso Aqui Agora Vou Fazer Essa Carreira Aqui Depois Vem Essa Aqui Finalizar Aqui Você Vai Subir Três Correntinhas Uma Duas Três Uma Correntinha Vai Ficar Quatro Três Correntinhas Com Ponto Alto E Um Do Espaço Vai Dar Uma Volta Na Agulha Vou Colocar Aqui No Ponto Alto Um Ponto Alto Uma Correntinha Dentro Aqui Do Espaço Um Ponto Alto Uma Correntinha Um Ponto Alto Aqui Dentro Espaço Uma Correntinha Aqui Em cima Do Ponto Alto Um Ponto Alto Uma Correntinha Aqui No Último Ponto Alto Um Ponto Alto Vai Ficar Desse Jeito Aqui Um Ponto Alto Uma Correntinha Um Ponto Alto Uma Correntinha Um Ponto Alto Uma Correntinha Um ponto alto, uma correntinha Um ponto alto, um correntinho, um ponto alto Vai ficar um, dois, três, quatro, cinco Seis pontos altos Tinha quatro, né? Dois aqui, dois aqui Vou colocar dois aqui Agora aqui, ó Sem a correntinha, sem nada Você vai colocar um ponto baixíssimo aqui no meio Um ponto baixo aqui no meio Das três correntinhas Dá a volta na agulha, vai subir aqui Nesse ponto alto aqui Um ponto alto Uma correntinha Um ponto alto Uma correntinha Aqui no espaço Um ponto alto Uma correntinha No espaço aqui Um ponto alto Uma correntinha Agora aqui, em cima desses dois pontos altos Vou colocar um ponto alto No primeiro Uma correntinha No segundo ponto alto Um ponto alto Aqui Agora aqui tem as três correntinhas Vou colocar um ponto baixo aqui no meio Vai ficar desse jeito Dá a volta na agulha No primeiro ponto alto Um ponto alto Uma correntinha Um ponto alto Uma correntinha Aqui no espaço Um ponto alto Uma correntinha Um ponto alto E uma correntinha Nesse ponto alto aqui Um ponto alto Uma correntinha Aqui, um ponto alto E aqui vai finalizar com um ponto baixo As três correntinhas Uma volta na agulha E um ponto alto Vai ficar desse jeito aqui, ó Vai fazer na volta todinha Até chegar aqui Pra finalizar aqui Aqui já tá finalizando já Já acabei de colocar um ponto baixo aqui As três correntinhas E vou finalizar aqui na terceira correntinha Do ponto alto Um, dois, três Vai ficar uma correntinha De espaço Vai ficar assim Agora aqui eu vou colocar um ponto Baixo aqui dentro Aqui dentro Vou fazer três correntinhas Uma, duas, três Vou vir no próximo espacinho Um ponto baixo Aqui já finalizando o bico De acabamento Uma, duas, três correntinhas Aqui no espaço Um ponto baixo Vai ficar desse jeitinho aqui, ó Uma, duas, três correntinhas No próximo Um ponto baixo Uma, duas, três correntinhas E aqui no último Um ponto baixo Aí aqui tem um ponto baixo Aqui, não tem, então Você vai pular ele Vai vir direto pra aqui, ó No próximo Ó, um ponto alto No próximo espacinho Um ponto alto Tá vendo? Aqui tem um ponto alto Tem um ponto baixo Um ponto alto E vai ficar aqui no meio Vai fechar com um ponto baixo Vai ficar desse jeito Três correntinhas Uma, duas, três Um próximo espacinho Um ponto baixo Um, duas, três Um próximo espacinho Um ponto baixo Uma, duas, três Um próximo espaço Um ponto baixo E aqui ainda tem, ó Um ponto alto E um ponto alto Vamos colocar aqui no meio Três correntinhas Um ponto baixo aqui Vai pular esse ponto alto Aí esse ponto baixo Esse ponto alto Vai colocar nesse próximo aqui, ó Próximo espaço Um ponto baixo Uma, duas, três Correntinhas No próximo Um ponto baixo Vai fazer na volta toda Esse biquinho de acabamento Vai ficar um, dois, três, quatro Em cada bico desse aqui Vai ter quatro Desse aqui, ó Um, dois, três, quatro Vou fazer na volta toda Quando chegar aqui Pra finalizar Eu volto pra mostrar Aqui, ó Já cheguei no final Aí aqui eu terminei O último ponto Espaço no ponto alto aqui Com ponto baixo E vou finalizar Aqui no Com ponto baixíssimo Aqui no ponto baixo Ponto baixíssimo Vai ficar desse jeito aqui Agora eu vou cortar A linha Pra fazer o acabamento Aqui vai puxar a linha Assim Depois que cortou a linha Você puxou Agora eu vou virar A parte do avesso Igual que tem quatro Perninhas Vou separar duas Pra cada lado Vou passar aqui Atrás Deixa eu ver aqui Vou passar a agulha Aqui Atrás Vou puxar Duas perninhas E vou deixar duas Vai ficar desse jeito aqui Agora aqui Eu vou dar três nós Aqui se você quiser Você pode cortar E colocar um pouquinho de cola Porque essa linha É 100% agudão Ela não segura não Ela desmancha Eu gosto de fazer assim Eu gosto de Descer na linha Mais pra baixo Pra não correr o risco De desmanchar Vai andando com ela Assim ó Até você chegar No ponto que você Acha que já tá seguro Que não vai correr o risco De desmanchar Vou trazer ela aqui Nesse ponto alto aqui Tá vendo Trazer ela até aqui Aqui você pode cortar O excesso E pôr um pinho de cola Ou você pode cortar Aqui no nó E colocar um pinho de cola Essa parte aqui do nisso Você vai puxar Vai ficar bem fechadinho E você vai ver A linha Deixa eu ver qual lado Ela tá vindo de cá Tá vendo Vou passar ela pra cá Agora Vou pegar aqui Vou passar aqui A agulha aqui Por trás Aqui tá vendo Aí vai pegar Duas pontas Da agulha Da linha Ela tem quatro Vai dividir dois Por cada lado Vai passar duas Pra cá Passar aqui Por dentro E vou finalizar Três nós Dois Três Agora pode cortar E colocar um pinho de cola Nessa linha Nessa linha aqui Eu aconselho Colocar um pinho de cola Pra não desmanchar Ele vai ficar Desse jeito aqui Esse suplá Ficou medindo Trinta e oito Centímetros De diâmetro Pesando Noventa grama Com essa linha Aqui Da creia Se for cordão Vai gastar mais Vai pesar mais Então com essa linha aqui Ficou pesando Noventa grama Se você gostou Compartilhe com Um amigo de vocês Deixe um comentário E deixe seu like Tchau Até o próximo vídeo